Lindonas e lindões, espero que vocês estejam bem. Quem aqui também é super prática e adora pensar em tudo que possa facilitar a sua vida? Então, se você quer mudar de vida, pense o seguinte. Mudar de vida, mudar de hábitos, não fica impossível quando a gente pensa que o que a gente tem a fazer é trocar um hábito antigo por um hábito novo. Olha só, se você quer ser mais saudável, por exemplo, troca o antigo hábito de dizer que não tem tempo de fazer exercício de jeito nenhum pelo hábito novo, de enfiar isso na sua rotina, sim, de qualquer maneira. Se você quer ser mais confiante, o preço é trocar o hábito antigo de duvidar de você sempre pelo hábito novo, de tentar realmente acreditar em você, lindona. Se você quer começar a namorar alguém bacana depois da sua separação, troca o hábito antigo de dizer sempre que está muito ocupada para namorar, que não pode conhecer ninguém, pelo hábito novo, sabe? De falar com alguém novo, que alguém te apresenta. Troca o velho hábito de andar com pessoas que te deixem para baixo, que não tenham a ver com os seus valores, pelo hábito novo, de estar com pessoas mais positivas, que te levantem, te apoiem. Eu descobri nos últimos tempos que mudar nossa vida para melhor não é tão complicado. E aí você me pergunta, Fabi, não é tão complicado, mas é fácil? E eu te respondo, depende de você, porque o preço da sua nova vida é a vida antiga que você tinha. Sua saúde é responsabilidade sua, sua vida amorosa é responsabilidade sua, Seu sucesso é responsabilidade sua, então agora depende do quão importante isso tudo é para você. Coragem, lindona, para ter a vida que você quer e você merece. Beijo no seu coração, bora juntas!